Então, em homenagem ao Herbert Viana, que é aqui de João Pessoa Uma das músicas mais lindas dos anos 80 Do rock nacional Que eu amo de paixão O som da guitarra Ela é só uma menina E eu pagando pelos erros Que eu nem sei seu cometido Ela é só uma menina E eu deixando que ela faça O que bem quiser de mim Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo que eu queria Se eu queria enlouquecer Esse é um romance ideal Não pedi que ela fique assim Ela sabe que não volta Ainda vou estar aqui Ela é só uma menina Ela é só uma menina E eu pagando pelos erros E eu nem sei seu cometido Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance E eu teia E eu teia E eu teia E eu teia Eu teia Eu teia Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal É tudo o que eu quis Salve João Pessoas Para Lamas do Sucesso